Olá, meus amores. Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Curte, compartilha. Beijos. Bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Gente, eu gravei ontem. Muita gente me mandando mensagem, perguntando se eu gravei minha reação, descobrindo, se eu gravei reação de família e tal. Gente, gravei tudo para o canal. Desde quando eu fiz o de farmácia aqui, minha reação abrindo de sangue. Gravei a reação dos meus familiares também, dos familiares do Willis. Gravei de alguns amigos e amigas. Eu queria ter ligado para todo mundo, gente. Para todas as minhas amigas. Porém, o que aconteceu? Como algumas pessoas já estavam sabendo, eu fiquei com medo de vazar a notícia. E eu queria muito essa notícia para vocês. Então, eu fiquei com medo de alguém contar na minha frente, entendeu? Então, acabou que não deu para me ligar para todo mundo. Mas, nossa, tinha muita gente que queria ter contado. Mas acabou que as pessoas viram no Instagram, viram no canal e já me ligaram na hora, me mandaram mensagem. E eu vou vir aqui conversar com vocês, eu vou falar tudo. Agora, primeiro, eu vou contar no canal. Porque se eu contar aqui, né, gente, aí não vai ter graça lá no canal. Então, eu vou soltar no canal e depois que eu soltar no canal, eu já converso com vocês. Vou até colocar a caixinha de perguntas. Mas já deixando bem claro para vocês, tem muita gente perguntando. Não sei de quanto tempo eu estou ainda. Eu acho que se eu tiver um mês e olhe lá, eu não sei ainda. Ainda vou no médico ainda, tudo, né? Para poder passar pelo médico e tudo mais. Mas, então, é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu estou tentando aqui responder todo mundo. Muitas mensagens, muitas coisas boas. E vocês vão acompanhar tudo agora. Tinha gente falando assim. Ah, eu sabia há muito tempo que você estava. Já fazia tempo nos vídeos. Mas, aquele dia você falou que não era. Que era comida e tal. Gente, mas realmente não era. É porque minha barriga, ela sempre foi assim. Eu sempre tive essa bolinha aqui na frente dessa barriga. E acabava que, às vezes, eu comia muito e ficava aparecendo mesmo. Mas não é. Então, um tempo, né? Porque uma barriga só começa a aparecer, acho que a partir dos três meses. E, como eu não estou com três meses, não tem nem como aparecer barriga ainda. Minha barriga mesmo. Por isso que eu acho que eu vou dar barrigão. Minha barriga mesmo.